Então, Fátima, como eu lancei esse outro livro, eu ouvia muita gente falando de sucesso, ah, que fez sucesso, fez sucesso, e pra esse livro, Um Carinho na Alma, eu escrevi um poema que fala do que é que eu acredito que seja sucesso, que pra mim sucesso, no final das contas, é só felicidade, tem um monte de gente aí que tenta falar de forma muito bonita, muito técnica do que é sucesso, enfim, pra mim é ser feliz, vou falar sobre isso. Vamos lá. Sobre sucesso. O sucesso é um lugar sem mapa, sem endereço, sem peso, tamanho e preço, sem molde pra fabricar. Cada um vai procurar em busca do seu processo, eu busco, mas não me apresso, sabendo de uma verdade, quem não tem felicidade, não sabe o que é sucesso. Sucesso é ter consciência que sucesso é caminhada, e que no fim a chegada é só uma consequência. O sucesso, meu povo, o sucesso é paciência, pois toda vez que eu tropeço, me levanto e recomeço com o dobro da vontade. Quem não tem felicidade, não sabe o que é sucesso. Sucesso é viver a vida que é sua e não se empresta, seja granfina ou modesta, prazerosa ou dolorida. Seja curta ou comprida, ninguém troca esse ingresso. Quem nasceu e teve acesso, também tem capacidade. Quem não tem felicidade, não sabe o que é sucesso. Enfim, sucesso é passar pra frente, sem passar perto de ninguém. É subir, chegar no topo, sem pisar em outro alguém. Sucesso não é hotel pra pagar e se hospedar, sucesso é casa de amigo que lhe hospeda sem cobrar. Sucesso não é troféu pra enfeitar a estante, sucesso é saber perder e sempre seguir adiante. Sucesso não é diploma que o tempo pode estragar, sucesso é conhecimento e ter algo pra ensinar. Sucesso não é carro parado lá na garagem, sucesso é pegar a estrada e aproveitar a viagem. Sucesso não é dinheiro, é ter tempo pra gastar. Nem contar nota de 100, sem ter alguém pra contar. Sucesso. Sucesso não é a fama, sucesso vai muito além. É ser fã de você mesmo, por sempre ter feito bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora, sucesso é o que não se acaba quando a gente vai embora. Minhas palavras são simples, é assim que me expresso. E sei que a simplicidade faz parte desse processo, pra escrever a verdade. Quem não tem felicidade, não sabe o que é sucesso. Obrigada.